Bom, como anunciado, né, a gente recebe agora o secretário municipal de esportes, Fernando Marinho, né, dentro do quadro do Nanuco Interação de hoje. Fernando, falando sobre esporte, né, um tema importante, as pessoas gostam de ouvir sobre esporte. O ano começou bem, né, com bastantes eventos esportivos aqui no município de Nanuco, né, Fernando? Isso, com certeza. Já tivemos aí, né, a realização e o retorno do GEM, que é os Jogos Escolares, né, que praticamente todas as escolas da rede estadual, municipal e particular, participaram, né, dessa etapa municipal. E, em seguida, né, os campeões dessa fase municipal participaram do GEM, que é o Jogo Escolar de Minas Gerais. Então, Nanuco teve esse retorno, né, tivemos também aí já realizado, né, um evento interestadual de xadrez, né, tivemos a presença, né, do campeão nacional aí, o mestre do xadrez. Um evento que recebeu vários jogadores aí, né, dessa modalidade, que também, né, está tendo nosso apoio. A etapa, a Copa também regional, municipal, o campeonato retense, né, sub-20. Então, nós estamos aí, né, dando oportunidade, né, até o feminino também, Copa de Futsal feminino também já foi realizada. E foi um evento bacana, né, deu muita gente, movimentou mesmo a quadra lá do estádio, né, Fernando? Então, o objetivo da Secretaria é, além de realizar eventos, também apoiar essas pessoas que gostam de realizar eventos e esses atletas, né, que às vezes não tinham oportunidade. Sim, Fernando, as pessoas, Nanuco, cada vez mais respira esporte. Antigamente, a gente via futsal, futebol. Hoje tem a galera da trilha, né, o pessoal ali que faz a trilha com a moto, o trial club, tem o pessoal do pedal, né, o pessoal da bike, do mountain bike, tem o pessoal da peteca, beat tênis. Então, são vários esportes que estão entrando aí e a cada dia que se passa a gente vê que a população tem abraçado essas novas modalidades, né, Fernando? Isso, e devido a esses eventos serem bem organizados pelas pessoas que estão à frente, recebemos aí vários atletas a nível regional, né? Então, o nosso objetivo é sim, sempre apoiando, né, temos aí também, né, na nossa Secretaria de Esporte, é um calendário anual, todo mês, já sabemos os eventos que estarão acontecendo e onde todos os finais de semana, né, quem procura lazer, então o esporte vem proporcionando isso, né, na nossa cidade. Tem as cinco milhas também, né, sempre a Secretaria está apoiando esses eventos, né, Fernando? Como que funciona? A pessoa quer fazer um evento, né, está organizando ali, tem um evento esportivo, como que faz? Tem que procurar a Secretaria? Isso, o pessoal, né, os organizadores, eles procuram a Secretaria de Esporte, né, que é em frente à Prefeitura Municipal, as portas sempre estarão abertas, recebemos os projetos, né, analisamos e demos um direcionamento, né, em datas, damos autorizações para a realização dos eventos. Então, nosso objetivo, né, agradecer muito também ao prefeito, né, o Gilson Coleta, que ele sempre está presente, ele sempre apoia, ele falou, Fernando, qualquer modalidade esportiva, procurar, nós na frente, vamos apoiar, porque isso aí é o povo, né, que está precisando disso, né, mais após a pandemia, né? Sim. Então, enquanto o esporte é dessa oportunidade, se exercitar, é o lazer entre as famílias, então, esse é o nosso objetivo. Bom, agora vamos falar sobre o Campeonato de Futebol Interbairros, né, um campeonato aí com uma organização totalmente diferenciada, do ano passado já foi bom, esse ano é um divisor de águas que eu falo no futebol, né, o futebol amador de Nanuki. É um campeonato que está sendo um sucesso desde o primeiro dia, né, participação do público, participação de atletas, equipes de qualidade, né, Fernando? É um campeonato diferenciado, né? É, esse ano ele está entrando para a história, porque devido a esse planejamento, né, e essas equipes também estão se organizando, né, tivemos aí o início, né, no dia 7 de maio, até hoje, né, estamos aí indo para a oitava rodada, todos os jogos dentro do previsto, é, todos os jogos foram realizados, e as equipes agora buscando a classificação, né, para a próxima fase, então, aí no dia 8, né, de julho, né, teremos aí mais seis equipes brigando pela classificação, né? Então, nesse final de semana não tem jogo, né, o pessoal vai descansar, já no dia 8 retorna aí nessa oitava rodada. Oitava rodada também decisiva, né, Fernando? Decisiva, né, as equipes de Nacnuc e Romil da Rua se enfrentam no sábado, né, buscando a classificação, e no domingo, a partir das 15 horas, a Vila Pereira e o Zaru, e às 17 horas, a Vila Gabriel Pass e o Espírito Santo. Bom, a organização total, a gente nota ali logo na entrada, tem os ambulantes, todo mundo certinho no lugar, lá dentro tem câmera, né, de monitoramento, né, um campeonato seguro, tem segurança, né, e também tem a questão social, né, Fernando, as pessoas têm contribuído com o quilo de alimento, né? É, a gente fica assim, é, palavra gratidão a você que está ajudando o quilo de alimento, né, então, é, o evento, ele é gratuito, não tem cobrança de ingresso, e até o dia 6 de agosto, né, que é a grande final, quem puder levar o quilo de alimento, porque no final da competição, né, algumas famílias do município de Nanuque serão beneficiadas através desse evento esportivo que vem, né, sendo uma referência, né, no município de Nanuque, onde até muitos, muitos cidades vizinhas, até perguntam por que o sucesso da competição, né? O sucesso é devido a esse planejamento, essa organização das equipes que estão crescendo, o nosso futebol armador se resgatando novamente. Tudo, tudo que é planejado acontece de forma correta, né, Fernando? Isso. E é planejamento pra essa grande final, a expectativa é boa, né, uma vez pelo nível das equipes, né, Fernando? Então, as pessoas têm, os atletas, eles têm treinado e têm mostrado essa qualidade dentro de campo, né? Isso. Então, várias equipes estão se organizando, né? Ano passado, lembrando, né, na grande final, tivemos aí a presença, né, de ex-atletas, né, a nível nacional, que foi o Andrade, campeão pelo Flamengo, o Nélio, o Parreira também, que hoje reside em montanha, jogou no Atlântico Mineiro, no Bahia, veio também até o nosso município de Nanuque, prestigiar. E esse ano também, com certeza, teremos mais alguma atração pra dar aquele, o tchan pra finalizar esse grande evento. Todo mundo quer saber, Fernando, é se, Nanuque, vai ter novamente uma seleção, né, pra representar o município em campeonatos regionais. Há essa possibilidade, Fernando? Sim, teremos esse objetivo também. Já visto que hoje temos um estádio totalmente revitalizado, com iluminação, pra receber equipes, né, de visitantes e pra realizar treinamento também. Então, assim que terminar esse campeonato Interbairros, vamos sentar com algumas equipes, né, alguns diretores, para direcionar esse caminho certo, né, pra Nanuque ter esse retorno, essa seleção municipal de futebol amador, para representar o município nas competições regionais. Isso tudo começa lá na base, né, tem uns garotos aí que você já acompanha já há bastante tempo, né, esse trabalho tem que começar lá na base mesmo, né? Isso. É, inclusive, né, no próximo dia 11 de julho, é, alguns atletas foram selecionados já pra participar da S-Camp, é uma competição nível nacional, né, que terá as equipes, né, do Vasco, é, Fluminense, inclusive Nanuque estará em campo contra a equipe Fluminense, né, Então, vários garotos que realizam, é, tem sonho de ser jogado de futebol, então, vão ter a oportunidade de realizar, né, enfrentar uma grande equipe, juntamente com outras equipes que estarão lá, a equipe de Patinho, de Manaus, do Paraguai, é, então, fica aqui a, 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 o incentivo, né, a essa garotada que é lá que ressurge, inclusive, os campeonatos de futebol que estão fazendo aí no Interbairros, praticamente 70% dos atletas iniciaram essa escolinha lá da, do projeto Educando Pelo Esporte no estádio. Muito bacana. Bom, nós conversamos com o Secretário Municipal de Esporte, o Fernando Marim, né, sugestão de vocês, Fernando, muito obrigado pela sua disponibilidade, um tema vasto, né, e muito importante, a gente tem, gosta de falar que esporte é saúde, esporte é vida, né, a pessoa que pratica esporte, ela vai ter uma qualidade de vida melhor, né, então, por que não investir, não incentivar isso, né, Fernando? Isso é muito importante, então, é, a família, né, que tem seus filhos, é, é, eu deixo aqui a palavra de incentivo a vocês, pratiquem sim, esporte, seja ela qualquer modalidade esportiva, e vocês estão fazendo um bem para a própria saúde. Isso aí, mais uma vez, muito obrigado, bom, vocês podem participar do Nanuco Interação, é só entrar lá no nosso Instagram, toda segunda-feira a gente coloca enquete com temas aí sugeridos por vocês, vocês votam, e na sexta-feira a gente traz aqui a pessoa para estar falando sobre o assunto. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, Fiquem agora com a previsão do tempo para Nanuco e região.